E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, fazendo mais um lançamento da GBU-24 do modo PP, pré-planejado, modo PP, pré-planejado. Eu vou aproveitar a missão anterior, onde tem dois alvos, onde eu passava em cima do primeiro, jogava, depois passava em cima do segundo. No primeiro eu colocava a linha direta, no segundo pré-planejado. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou usar a mesma missão, vou carregar duas bombas e vou fazer pré-planejado direto em cima do segundo alvo. Então vamos passar por cima dele, sem lançar o armamento, vamos virar para a esquerda, esquerda de novo e depois lançamos o bomba nele. Vamos ver se dá certo. Só conferir um negócio aqui. Naquele esqueminha, né? Pera aí, só pegar minhas ferramentas aqui. A nossa proa de aproximação, pera aí, a nossa proa de aproximação em relação ao ovo será em torno de 180 a 190, mais ou menos aqui, ó. Essa é a proa de aproximação. Nós vamos passar por cima do ovo e não vamos lançar bombas. Vamos girar para a esquerda no ângulo de mais ou menos 40 graus, 40 graus. Vamos girar para a esquerda no ângulo de 40 graus. Então vamos passar em cima do ovo. Vamos girar para a esquerda em torno de 40 graus e vamos configurar o armamento para o modo PP, pré-planejado. Depois que configurarmos o armamento, vamos girar a aeronave de novo para a esquerda em torno de 100... Não, 100 não. 280. 280. A configuração da proa para a aproximação do ovo será de 180. Então vamos passar em cima do ovo numa proa de 80 a 90. Vamos girar à esquerda. Vamos configurar o armamento para o modo PP, virar à esquerda de novo e depois vamos seguir direto para o ovo numa proa de 180. Essa é a ideia. Eu espero que dê certo. Vamos fazer um lançamento agora direto. Por isso acompanhe aí. Free. Tudo ok. Vamos tirar esse mancho aqui. O que eu preciso é disso aqui. Vamos direto para o waypoint 3. 1, 2, 3. Olha lá. Não tem muita diferença não. Está uma 27 milha deles. Não vamos jogar bomba. Vamos passar por cima dele. Depois viramos à esquerda. Vamos ver se dá certo também. Isso aqui é o modo PP, pessoal. Vamos só configurar as bombas. Eu tenho só duas. Código. 16, 8, 8. Enter. 16, 8, 8. Enter. Beleza. UFC. São duas bombas. Quantidade. Duas. Enter. Quando passar por cima do ovo, a gente termina a configuração. Aguarde um instantinho aí. Está tudo ok. Tudo ok. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Fazendo o lançamento da GBO24 no modo PP. Pré-planejado, pessoal. Vamos passar por cima do ovo e depois fazemos a configuração. Espera aí. Beleza. RDI. Beleza. Só mais um pouquinho. Espera aí. Lançamento da GBO24. Só pegar o alvo ali. Espera aí. Esse aqui não. É F7, se não me engano. Cadê? 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 Ah, está aqui. Esse é o alvo, pessoal. O alvo a ser abatido. Espera aí. Então, vamos deixar ele assim. Aí dá para ver ele aqui. Quando destrui. Opa. Vamos voltar lá. Beleza. GBO24. GBO24. DCS World. Mapa do Cáucaso. Modo pré-planejado. Vamos passar por cima do ovo e aí nós configura. Nós vamos alterar a nossa rota de aproximação, que é o modo que é objetivo desse vídeo. A nossa proa de aproximação, além dessa, será de 180. Nossa proa agora está em torno de 80 e vamos mudar ela para fazer outra passagem em cima do alvo. Vamos marcar o alvo aqui no solo. Aqui, ó. Alvo marcado no solo. O sensor já foi direto para lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos girar para a proa. 4-0. Beleza, para oa 4-0. Vamos dar uma distância para o alvo. 4-0. Vamos ligar o piloto automático aqui, não é de ferro. Beleza, só estabilizar aqui. Vamos fazer o resto da configuração agora. Modo PP. PP. Nessa configuração aqui, ó. Só vamos pegar o UFC. É, a nossa proa será de 180. Vamos mudar o de novo, para ver o que vai dar. Proa de 180. Vamos nos aproximar do alvo na proa de 180. Copiou? Modo PP. Pré planejado, pessoal. Está tudo ok, tudo ok. Beleza. Vamos dar uma distância ali. Vamos girar 120 graus à nossa esquerda. 120 graus vai dar mais ou menos 280. 120 graus à nossa esquerda. Bora lá. 120. E piloto fraco aqui, hein, filho? 280. Olha lá. Beleza. 280. Estamos a 90 graus agora do alvo. Olha o nosso alvo ali. Vamos dar um zoom. Olha lá. Se a caixinha laranja aparecer aqui, porque está certinho, pessoal. Só esperar a nossa seta aqui, ó. Vamos virar para a esquerda quando zerar essa contagem aqui, ó. Vamos dar uma acelerada aqui, porque não podemos ficar parada. Isso tudo é... Contribui, vamos dizer assim. Quando zerar de novo ali, nós vira de novo. Opa, calma, bichão. Vai zerar. Opa, vira de novo. Opa, vira de novo. 180, 180. Olha lá. Deu 185, mais ou menos. Caixinha laranja, pessoal. Certinho. Olha lá. Espera aí. Vou dar uma pausa aqui. Pausa, pausa, pausa. Calma aí, pessoal. Olha lá. Caixinha laranja. Já está certinho. Modo pré-planejado. Só terminar de configurar aqui. Espera aí. Tirar a pausa. Vamos dar um zoom aqui. O zoom não está funcionando direito. Ei, DCS. Conta isso, senão não tem trato. Vai que você consegue. Ah, agora funcionou, filho. É foda esse treino. Vamos ver se a gente joga na cabecinha do cara. Beleza. Pré-planejado. Pré-planejado, certinho. Deu certinho, né, pessoal? Caixinha laranja. Caixinha laranja. Olha lá. E a bomba já está descendo. Ó, certinho, pessoal. Pré-planejado. Nossa proa é de 180. Com as variações magnéticas dos mapas lá, deu 185. Bomba descendo. Vamos ver se a gente acerta o alvo de novo. DCS. F18C. Ronit. GBU. Espera aí, espera aí. 24. Bomba descendo. Beleza, 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 beleza. Com esse tanto de vídeo aí, dá pro pessoal fazer alguma coisa, né? O que eu queria salientar é o seguinte, pessoal. O pessoal do DCS só postou um vídeo. O Matt Egg de Mala. Ele só fez um vídeo fazendo um lançamento só os dois modos. E você não acha mais nada na internet. Nada, 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 filho. Você acha vídeos no modo linha direta. No modo PP, você não acha quase nada. Em português, você vai achar só esse ou outro vídeo. Olha aí, alvo destruído. Só vê ele lá. Ixi, não sobrou nada, filho. Não sobrou nada. Isso era um bunker, viu, pessoal. Era um bunker. Missão cumprida. FA-18C Hort. GBO-24 no modo pré-planejado, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil. Vocês vão trabalhar muito com isso aqui agora, quando for lançar. Beleza, né? Foi bom o lançamento. Eu acho que não vai precisar mais de nenhum vídeo, não. Depois disso tudo. Talvez eu faça... Eu fiz um vídeo aqui no Cálcasos. Eu fiz lá no... No mapa da Síria, que eu achei que ia dar problema e não deu. Mas aqui ficou de boa. Lançamento perfeito. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal, pessoal. Valeu, fui! Valeu, fui!